Fala turma, tudo bem? E aqui mais uma vez no Urbis Inova, agora com o Leonardo Abreu aqui da Urbis Mais. Como é que você tá? Primeiro de tudo, você tava nervoso aí? Pode ficar tranquilo, a gente não vai fazer nenhuma pergunta indiscreta, nada disso. Aqui há coisas bacanas, coisas positivas. O que você vê de perspectiva nesse mercado, principalmente com um evento como o Urbis Inova acontecendo nesse mês? Bom dia, bom dia pra todo mundo. Nervoso é porque eu sou um cara tímido, né, por natureza. Tem muita gente aqui atrás, olhando ali. Mas as perspectivas são as melhores, porque o mercado de 2023 está trazendo muitas oportunidades. A Urbis é uma empresa muito consolidada, que dá muitas oportunidades para os nossos grupos de corretores. E tem grandes parceiros e incorporadores que nos apoiam e contribuem para que a gente possa atender melhor os clientes. Estavam me comentando aqui que você perdeu peso demais. E no ano passado a gente também conversou. E você teve uma reduzida de peso, foi com relação à atividade física. E eu queria saber, assim, se foi com relação à atividade física, dieta, qual que é o sentido que você pensa na produtividade melhorar quando a pessoa adiciona a educação alimentar ou então atividade física dentro da rotina do corretor? Cara, esse é um assunto engraçado, né? A gente quando começa a olhar um pouco para si e cuidar um pouquinho, porque eu sou pai, eu quero poder aproveitar bem as minhas filhas e esse mercado é tão dinâmico que a gente começa... E no caso de gestão, que é o que eu faço, a gente cuida muito das pessoas e deixa de cuidar de si um pouco. Então eu optei por esse ano cuidar um pouco de mim e isso inclui vários fatores e, sem dúvida, a reeducação alimentar, cuidar da saúde, o peso, é um fator que vem contribuindo bastante para que a gente possa alcançar os objetivos de continuar ajudando as pessoas a atingir os objetivos pessoais, profissionais e vender muito. Incrível! E como líder, como líder dentro da empresa, como que você pensa que é essa função e esses hábitos que o líder adota para ele em relação à equipe? É importante? Hoje nós temos uma empresa, a Urbis Mais, é até engraçado, várias pessoas lá usufruem da atividade física como complemento para que possa atingir os resultados e ter uma vida, a gente fala saudável, mas na verdade é a mente, né? A gente tem que cuidar da mente para que o corpo esteja bem e a gente possa atender bem os clientes, que é o objetivo final de todo o que eu reter. É incrível! A saúde mental realmente é algo super importante, está vindo muito em voga e com a saúde mental, somente com ela você consegue adaptar as novas tecnologias dentro da sua atividade. Aqui no Urbis Nova a gente está falando sobre novas tecnologias que estão vindo. Como que você vê que é essa adaptação mental para dentro de corretores que às vezes estão tão acostumados ou habituados com o passado ou com a forma como as coisas forem conduzidas? Antes a gente, e eu falo antes, se a gente colocar aí há 10 anos, o corretor ele se intitulava simplesmente como um vendedor simples, aquele cara que oferecia o produto. Então, hoje a gente soma várias profissões. Eu na gestão, eu trabalho também com... eu sou um psicólogo, eu trabalho com outras possibilidades, não psicólogo em formação, mas no dia a dia a gente tem que fazer esse trabalho. Então a gestão emocional, que é o que está muito em voga hoje, ela auxilia muito a gestão do plano de trabalho que a equipe tem que ter. Para que no final das contas, o objetivo final que seja atender bem o cliente, a gente consiga atuar nas duas frentes. Última pergunta aqui, eu queria saber qual que é a sua expectativa de saída desse evento. Então você entra com a expectativa de sair melhor. O que você está buscando aqui, o que você espera agregar na sua vida depois de ouvir essas palestras, depois desse networking que a gente está vendo aqui maravilhoso? O maior ganho que todo mundo pode ter com o Innova e sejam outros cursos que venham fazer, eu costumo dizer que é dividir experiência para multiplicar conhecimento. Então o que nós vamos fazer aqui é dividir várias experiências, eu, a sua e de todos os outros, para que a gente possa multiplicar muitos conhecimentos, que é o que a gente vem fazendo no Innova. Super show! Cara, gratidão, gratidão por tudo aí. Valeu, muito sucesso. Eu não estou nervoso não, pode ficar tranquilo. É incrível, vamos lá. Um abraço e boa!